Em 2022, a Carsten completa 140 anos de história e essa marca, que é um ícone da nossa região, está com uma nova loja de fábrica que a gente vai conhecer agora. Vem comigo! E é claro que eu não ia fazer esse tour sozinho. Aqui do meu lado a Natália, que é gerente da loja, e vai explicar esse novo conceito que a Carsten está trazendo, que é uma experiência para o visitante, para ele poder fazer essas compras e conhecer um pouquinho da história, né Natália? Exatamente! Hoje a gente está trazendo mil metros quadrados de loja, com muita, muita experiência, para ter esse gostinho para o cliente entender de onde vem a história da Carsten, que acaba nesse produto final que vocês levam para casa. Então hoje na loja, a gente inicia ela com um cinema, que vai contar a história da Carsten, os produtos, em alguns momentos vai contar toda a história de reforma da loja, que foi um processo que perdurou durante um bom tempo. Então a gente vem para cá, nesse espaço que está super aconchegante. Num segundo momento, a gente traz esse super especial, que é o nosso tear. Aqui a gente diz que é onde as coisas acontecem, a gente consegue ver ao vivo a transformação de uma toalha, né? Ali tem os fios, a máquina vai batendo e vai fazendo a nossa toalha. A toalha que está sendo produzida ali hoje é a Lumina, é o nosso xodó aqui na Carsten, nossa campeã de vendas. Todo mundo conhece essa toalha, eu acredito que todo mundo tem ela em casa. Então é realmente incrível, é muito legal. De fato, é uma experiência única. Eu acho que muitas vezes em casa a gente não tem ideia de como que é feita uma toalha. E a gente trouxe isso para a nossa loja. A loja ficou setorizada com o setor de banho, depois a gente tem o setor de cama. Ali no setor cama a gente já começa a conseguir ver o muro que foi construído. A gente trouxe uma enxaimel para a nossa loja, né? Que vai contar essa história também dos imigrantes, como foram construídas as primeiras casas. A gente também é porta de entrada hoje para Pomerode, onde tem uma rota enxaimel ali, né? Tem a rota do imigrante. Então a gente trouxe esses itens para dentro da loja para mais uma vez trazer essa questão da experiência. Agora a gente está no setor cama. Nossa loja foi toda setorizada em estilos de vidas, o que a gente chama de lifestyle. Então é muito simples hoje para um cliente ele entrar e encontrar o estilo que combina com o espaço dele dentro de casa. A gente traz muito isso nos florais, no rosê, a gente traz os tons azuis, pastéis. Logo depois, finalizando, a gente tem um setor mesa. A gente tem uma tecnologia no mesa que é o único mais uma vez, né? A carta entrega muita inteligência nos produtos que ela faz. Então, né, jogo americano, por exemplo. A gente tem essa tecnologia que virou o aquablock, né? A gente quase não diz que é um karsten, é um aquablock. Então é uma tecnologia impermeável. Isso aqui para o dia a dia facilita muito a nossa vida. As toalhas de mesa, né? Que tem aquela questão de antimanchas, lavagem fácil. Então tudo isso vem para facilitar a vida, a nossa vida dentro de casa, no dia a dia. Então a gente veio com o setor mesa que está trazendo hoje muitos acessórios também, que é para combinar, né? Para agregar valor a essa casa, aos ambientes, a conseguir fazer uma mesa aposta. Então tudo isso a Karsten está trazendo. Os nossos panos de copa, que são super procurados, né? Eu acho que todo mundo tem um pano de copa Karsten em casa. A gente diz que parece que é simples, mas não, né? É algo da nossa história mesmo, porque está no dia a dia da nossa casa. E outra coisa que nós trouxemos é o nosso ateliê de bordado. Hoje a gente trouxe um ateliê com algumas máquinas que fazem bordado. A gente trouxe um canto especial para que isso aconteça. E mais uma vez, para quê? Para valorizar ali em ateliê da Karsten. Hoje a gente tem toalha de banho. São muitas utilizadas pelos artesões locais. Para bordar, para pintar. Então a gente quis ter esse espaço para exaltar mais uma vez esse trabalho artesanal. E que a Karsten está junto com ele também. Os tecidos, assim, eles representam uma parte muito legal da loja. Porque a gente ficou durante um tempo de reforma sem os tecidos. E todo dia vinha alguém aqui perguntar por eles. Então é muito legal dizer que eles voltaram. A gente tem um lançamento agora que é o Aquablock interno. A gente está com toda a coleção do Aquablock interno em loja. Então isso realmente é um diferencial para a gente que voltou. Está todo mundo muito feliz que voltaram os tecidos. E, obviamente, a gente continua com o nosso setor, que são os cestos da felicidade. Aqui é o setor da oportunidade. Então, sim, a gente vai ter oportunidade de preço. Em todos, né? Tudo que a Karsten traz. Cama, mesa, banho. A gente vai ter sempre muita oportunidade no setor. Isso não deixou de existir. Os cestos das felicidades permanecem aqui. Que bom, né? Todo mundo procura e vai continuar encontrando. Agora tem um setor novo, uma área nova aqui, que é muito deliciosa. Que é muito da nossa região. Que vocês trouxeram também, como a gente falou, viver de experiências aqui na nova loja da Karsten. Tem uma área especial. Que depois que tu passeou por tudo, fez as suas compras, pode sentar para relaxar, né? Exatamente. Acho que era o que todo mundo pedia. Porque a gente conseguiu fazer um setor de café, com uma arquibancada, tem acesso à internet, tem um cabo USB. Então, é um lugar que dá para sentar, esperar, né? Nem todo mundo quer acompanhar, fazer as compras juntos. Então, ficou super agradável. A gente trouxe ali também um deck, né? Voltado para o Parque Fabril e para o Bosque. Porque a Karsten sempre, né, enobreceu muito essa questão da natureza, do meio ambiental. Para mostrar como a gente cuida disso também. Então, tem a vista para o nosso Parque Fabril. E ainda, né, a gente traz, assim, eu digo que a menina dos olhos de muitos é a roda d'água. Sim. Vamos lá conhecer? Vamos lá. Então, vamos lá. Natália, então, a gente estava falando desse espaço aqui, que foi criado nesses mil metros quadrados de nova loja da Karsten. Um espaço muito especial e delicioso, né? A Royale Cafe. Então, a gente vai, enquanto a gente toma o nosso cafezinho. Tem também comida, né? Quem quiser ir pode comer. Vamos falar um pouquinho da história dessa roda d'água e o porquê dela estar participando da loja aqui. Como eu estava dizendo, a roda d'água é a menina dos olhos, né? Para essa fábrica. A gente conseguiu trazer uma réplica da roda d'água aqui para a loja. E a roda d'água, ela vem trazendo, de fato, a história da Karsten, né? O início ali, onde tudo começou. Os imigrantes trouxeram uma roda d'água, que foi, de fato, onde as margens do rio texto começou a história da Karsten há 140 anos atrás. Então, ter uma réplica aqui, está vivenciando a história da Karsten o tempo todo, durante toda a experiência de loja. A gente mostrou rapidamente o que pode ser encontrado. Eu quero que você faça um convite para que as pessoas venham pessoalmente e possam prestigiar tudo isso com calma e com a leveza que merece. Sim, venha nos visitar, venha experimentar o toque, né? Ver como uma toalha é feita, vislumbrar toda essa vista, olhar para a nossa roda d'água, experimentar um café, que ele traz um cardápio tradicionalmente alemão. Então, além de compras, tudo isso aqui tem a ver com experiência, com fazer sentido para você, que vem aqui nos visitar na nossa nova loja. Vamos reforçar o horário de atendimento e o endereço. Segunda a sábado, de 9 da manhã até 18 horas, domingo, de 11 às 17. Rua Werner Duve, número 5204, texto Salto, na rodovia de acesso a Pomerute. Então tá. Então fica aí o convite para você conhecer a loja de fábrica nova, a loja de fábrica da Karsten. Enquanto isso, enquanto você fica aí com algumas imagens, a gente vai tomar o nosso café. Música 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 Música